Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, vou editar um vídeo aqui e não sei se vocês perceberam, claro que vocês perceberam, né? Que todos os vídeos que eu tenho colocado de decoração de bolo, eu não tô aparecendo com a minha cara linda, maravilhosa. Por quê? A pessoa fica esperando o dia que vai hidratar o cabelo, o dia que vai fazer isso. É, às vezes chega o dia de hidratar o cabelo, o cabelo bonito, secou e tem que colocar na touca. Aconteceu isso nesse dia aqui. Vou mostrar a foto pra vocês verem. Enfim, pois bem, nesse mesmo dia, secou o cabelo, no final do dia eu já tinha que montar outro bolinho, aí aconteceu de ficar assim, ó. Pois é, então, só quem tá aí do outro lado, que trabalha com confeitaria, sabe como que é e é cacheada. Quem é escova e tudo, é só prender um jeitinho pra amassar, pra não marcar e colocar touca. No meu caso, não. No meu caso, a gente dá aquele cacho ali e depois tem que prender de novo, enfim. Mas não tô reclamando não, porque eu consigo usar ele o coque e abacaxi. Agora, o que eu vim aqui? Eu tô editando um outro vídeo aqui pra vocês e eu não queria que esse vídeo entrasse sem eu estar aqui falando pra vocês, mostrando minha cara feia. E é importante também, gente, eu passar aqui, às vezes, eu falar com vocês, não podem deixar de ter um like, de deixar comentário, qualquer comentário, um coração, ou que não gostou, ou que gostou. Mas tem que deixar pro YouTube entender que é um negócio bom e começar a indicar pra outras pessoas, beleza? Então, vamos lá. Como combinado, a cada dois vídeos de decoração, eu coloco um de receita, certo? Então, deixa seu like e vamos pra ver essa redecoraçãozinha. Ai, não acelera o vídeo, não. Tá fazendo uma comida? Coloca o celular ligado lá no canto. Eu vou preparar uma playlist pra vocês aqui, tá? Coloca o celular ligado lá no canto e deixa ouvindo, sabe? Vai ouvindo, não pula, não acelera, tá certo? E confira todas. As mesmas pessoas que foram lá elogiar o de bolo no poste também tem que vir aqui. Pronto, já falei demais, então vamos para o vídeo. Então, meus amores, vamos à decoração do nosso bolo. Eu espero que vocês gostem, tá? Esse bolo, eu não lembro o recheio certo, mas eu tenho quase certeza que foi doce de leite com beijinho. Foi pra um casamento feito, um casamento, uma comemoração feita em casa, casamento acho que no cartório parece, um casamento e uma reuniãozinha entre família em casa, até por conta do momento que estamos vivendo, beleza? Aí a cliente recomendou uns docinhos também, que lá no final eu vou mostrar pra vocês. Bom, esse chantilly, ele está batido e hidratado. Como assim, Cris? Se vocês quiserem, depois eu venho aqui e mostro com mais calma. Mas o importante do chantilly é você bater véspera. Tem um bolo pra entregar à tarde, eu bato o chantilly de manhã. Tem um bolo pra entregar à meio-dia, eu bato o chantilly quando eu for dormir. E deixo ele na geladeira. Quando você for hidratar, você vai hidratar com leite condensado ou com água. Vamos lá. Gente, eu estou conversando com vocês aqui e o vídeo está rolando aí, vocês vão ver depois o que está fazendo, né? Enfim, vamos lá. Se eu for hidratar com água, tomar muito cuidado, porque se for excesso de água, água tem que ser bem gelada, hipergelada. Se for excesso de água, ele começa a ficar muito leve e pode dar bolha. Então, se você quer usar o leite condensado, que raramente vai acontecer algum problema de bolha, você vai bater ele e deixar ele descansar bastante tempo, tá bom? Que na hora que você for colocar o leite condensado, você não vai precisar utilizar tanto leite condensado. Fechou? Fechou. Então, vamos voltar pro nosso bolo? Feito isso, eu cubro ele com o bico perlé e, por exemplo, eu botei na manga de confeitar, certo? Vocês vão ver que eu tirei lá um pouco, porque aquele pouco que eu tirei lá era o que estava na minha mão anterior, então ele está meio quente, pode fazer o quê? Vou falar uma palavrinha aqui, mas vocês vão entender, ele pode bufar no bolo, então dá aquele negócio assim e não fica interessante. Então, aí toda vez que você for encher o saco novamente, você descarta tudo que está ali e mexe aquele que está lá parado, tá bom? Voltamos pro nosso bolo, agora eu quero deixar ele não lisinho, perfeitinho no momento. Eu só quero deixar ele reto, pra não ficar um morrinho ali, um morrinho aqui, não são muito, é que os pés nessa parte. Mas, você sabe por que eu estou vindo aqui postando vídeo pra vocês de decoração? Porque eu sei que aqui tem muita gente que, assim como eu, começou com bolo no pote e depois teve gente pedindo encomendas de bolo. E eu sei também que vocês já perceberam a minha evolução. E por que eu tenho a cara de pau de vir aqui mostrar esses bolos, que tem gente colocando cada bolo lindo, espetacular, isso aqui. Por que eu tenho essa cara de pau de vir aqui? Porque eu sei que vocês vão pegar confiança vendo meus vídeos. Vocês que, assim como eu, começou com bolo no pote. Mas, vamos parar de blá 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 e vamos voltar para o vídeo. Vamos lá. Aqui agora, passei a espatula alisadora, aí vi que ficou um buraquinho, eu volto lá, repondo. Esse bolo, ele vai ser de uma quina imperfeita. Mas, por ser para um casamento, aquela quina imperfeita não precisa ser aquela quina imperfeita feia. Tá bom? Porque, por exemplo, eu deixaria o jeito de estar aí e já passaria a fazer o caracol lá. Mas, por ser um casamento, uma coisa mais delicada. E o que a cliente me mandou é, ele tinha sim a quina imperfeita, porém aquela coisa mais leve, suave, delicada. Beleza? Então, aqui agora, o trabalho que a gente está tendo é simplesmente deixando o nosso bolo retinho, lisinho. E, por ser um casamento, né, gente? Aí tem que ficar mais reto e liso possível, né? Cris, se esse bolo meu fosse colorido, depende do tipo de coloração que você quer para esse bolo. Se for um bolo preto, você já bateria o chantilly com um pouco de cinza, para depois você cobrir ele com a... Mas eu mostro depois desse vídeo. Vamos confundir esse vídeo, não? Para ele não ficar muito confuso. Senão, vai ficar bem enrolado. Quando eu estiver fazendo esse outro, vocês vão ver. Faço esse caracol de fora para dentro. Quando eu começo ele, eu meio que empurro esse chantilly daqui, um pouquinho mais para baixo. Por quê? Quando eu passar a espátula alisadora, que sim, é necessário você passar ela, para ela poder subir esse chantilly que foi para a lateral. Passou a espátula... Não, calma. Já ia passar, mas calma. Porque agora eu quero subir. Porque eu estava falando para vocês. Eu não posso passar diretamente aquela. Eu vou subir esse que eu empurrei para baixo. E eu estou esquentando. Está demorando um pouquinho, porque eu estava esquentando a minha espátula. Porque eu quero que fique bem retinho, certo? Subiu essa aqui na imperfeita. O bolinho está reto. Gente, quanto mais retinho você deixar, melhor. Porque vocês vão ver agora que quando eu passar a minha espátula de decoração, de textura... Pronto, foi. Viu? Passei uma vez só. Foi. E sai perfeito. Agora eu vou colocar flores. Que aí minha cliente escolheu essas flores. E ela achou muito mais lindo do que o que ela mandou para referência, de referência. E ela também encomendou uns docinhos. E por conta própria eu quis colocar esse... Porque é uma reunião em casa que eu iria entregar normal. Eu comprei esse tapetinho do docinho de plástico, no caso, com detalhe. Eu quis colocar ali no docinho, esse preto e branco, casadinho. Eu quis colocar uma marcação de coração. Esse aqui, eu quis colocar um coraçãozinho dourado. Aquele carinho especial com o nosso cliente, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Beijos!